Salve galera, sejam bem-vindos, esse é o canal do Arteira Play, eu sou o Duarte e nós vamos conquistar mais um troféu no jogo Overwatch. Galera, acompanha a conquista, já fica a vontade para dar um play e se inscrever no canal, aproveite e dá um play no joinha e dá um play e compartilhar o vídeo com seus amigos. O número do troféu que a gente vai conquistar é Centenário e a especificação do troféu é o seguinte, nós precisamos ganhar 100 partidas no jogo rápido ou no jogo competitivo. Então galera, é só a gente participar das partidas de jogo rápido, que são as partidas que eu costumo participar, no caso jogar contra os inimigos, e você tentar vencer o máximo de partida possível. Esse jogo é um jogo bem estruturado, é um jogo que dá condições em você render muito, porém a gente tem que entrar em uma equipe que esteja bem balanceada. Não adianta você entrar em uma equipe que todo mundo fica batendo cabeça, um corre para um lado, outro corre para o outro lado, aí o cara morre, daqui a pouco ele vai para o respawn, volta, morre de novo, aí fica aquela bagunça danada. Você não vai arranjar nada, você tem que entrar em uma partida que você perceba que os aliados estão jogando conforme o ritmo do jogo. Ou seja, por mais que você não conheça ninguém, mas se você perceber que o cara está atacando em uma sequência certa e que está defendendo também em uma sequência certa, essa é a hora de você render com o seu time. Então, eu peguei essa personagem Zarya, que é uma personagem ótima, perfeita para jogar, e aí eu comecei a dar suporte para o meu time, para que a gente pudesse alcançar o objetivo A. E quando a gente conquistar esse objetivo A, a gente escoltar a carga, para que a gente possa entregar ela no objetivo principal. Então, eu já finalizei aqui o primeiro inimigo, agora a gente vai para cima dos inimigos com tudo. Isso porque a equipe está bem concentrada, você pode ver que ninguém está se adiantando, a gente está tentando pegar os caras de surpresa. Então, esse é o esquema que a gente vai fazer. Não tem muito segredo, é só você jogar naturalmente, que esse troféu vem com o tempo. E é claro, que depende também do tanto de horas que você joga. Se você é um cara que joga aí só no final de semana, então você já tem que esperar que vai demorar um pouquinho. Bom, já peguei outro inimigo ali, vou pegar outro ali em cima, vamos ver se eu consigo pegar ele. Vamos tentar finalizar esses caras, para que a gente consiga chegar no objetivo aí de uma forma bem tranquila. Bom, galera, já tem mais um inimigo ali, já vou tentar finalizar ele. Minha equipe está avançando aos poucos. Opa, cheguei aqui, tem um soldado 76, já vou finalizar ele. Bom, já era, tchau e bênção. Eu mandei ele para a China. E como eu havia falado, galera, depende muito do tanto de horas que vocês jogam, ou do tempo que vocês jogam, os dias da semana. Se você só joga só no final de semana, vai demorar um pouquinho, mas não vai demorar tanto. Agora, se você já joga uma quantidade de horas maior, então esse troféu já vem com mais tranquilidade. Eu vou pegar esse cara aqui, esse cara está rodando, está parecendo um peão. Eu já vou fuzilar logo ele. Ah, já vai embora, tchau. Fica rodando aí, esse meu peão. Bom, já vamos conquistar aqui o objetivo A. E agora a gente vai fazer a escolta da carga. Para que a gente leve ela até o objetivo principal. A gente vai manter o mesmo procedimento. A gente vai matando os inimigos. Vai policiando aí o local que a gente vai passando com o carro, para a gente não ser pego de surpresa. E no demais, a gente vai detonando tudo que vem pela frente. Então, esse é o esquema, galera. Para a gente conquistar esse troféu, a gente tem que jogar uma sequência legal. Eu costumo jogar bastante horas nesse jogo, porque é um jogo muito bom. Ele chama muito para você jogar. E com isso, você vai participando de várias batalhas ao longo dos jogos. E você vai perdendo e vai ganhando. E a cada disputa que você faz com vários oponentes que você encontra, aí vai depender do bom desempenho do seu time. Porque não adianta também você jogar bem. E aí o seu time também está todo desnorteado. Também não adianta o time ser bom e você toda hora estar morrendo. Então você tem que manter um padrão aí, um equilíbrio. Eu só posso te dizer uma coisa. Esse jogo é muito bem feito. Ele dá condições de qualquer jogador jogar. Se você pegar um jogador que é muito viciado, é porque ele joga direto, ele já pegou o esquema todo do jogo. E aí ele vai detonar tudo mesmo. Agora se você pegar um cara que já é mediano, ele já vai rendendo o jogo e ele vai fazer aquilo que está ao alcance dele. Então o rendimento dele também é bom. Agora se você pegar um cara que não tem as manhas, que não sabe jogar legal esse jogo, o cara desenrola do mesmo jeito, porque ele vai pegando as manhas. Ele vai pegando o conceito do jogo e com isso ele vai desenrolando. Então esse jogo aqui é muito show de bola. E é um jogo que eu vou falar para vocês. Eu quero platinar. Já estou fazendo a sequência dos troféus aí. Quero lançar essa platina aqui do Overwatch. E já quero lançar vocês também na sequência aí. Colocando sempre os troféus em evidência para que vocês possam acompanhar de uma certa forma, né? E conseguir também a platina de vocês. E aí eu já quero partir para uma outra sequência, mas vou continuar jogando o Overwatch porque é um jogo excelente. E eu quero realmente usufruir bastante desse jogo. Então galera, nessa parte a gente já está aqui chegando no objetivo final. para a gente entregar a carga. Eu vou matar esse robô aqui. Esse robô aqui depois da atualização ele ficou um pouquinho mais forte. Está demorando um pouquinho para morrer, mas já era. Tchau. Foi. Agora a gente chega aqui no objetivo. Matei mais um. A gente vai entregar a carga com sucesso. E vai ser confirmada a conquista com o troféu centenário. Galera, troféu confirmado. E é só você participar das partidas e ir ganhando que o troféu vem de boa. Galera, essa é a dica que fica do Duarteira Play. Eu agradeço a todos desde já. Fiquem com Deus. Podem contar comigo. E é nóis sempre.